Antes da primeira palavra escrita, sou tragado por um chão, a mente evapora. Antes da primeira palavra, começa a falar dois, três ou mais idiomas acabalados. Viva a língua esquecida. No lugar onde o corpo nunca continuou, no lugar onde o corpo nunca continuou. Antes da primeira palavra escrita, sou tragado por um chão, a mente evapora. Antes da primeira palavra, começa a falar dois, três ou mais idiomas acabalados. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Antes da primeira palavra escrita Sou puxado por uma dimensão Sou tragado por um chão desconhecido A mente evapora devido ao clima avesso e o corpo volta para algum lugar do qual nunca continua Por isso estranha E da estranheza se comove com a significância do que achava sabido Com a importância do que pensava ter experimentado E da estranheza se comove com a importância do que pensava ter experimentado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto